Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórter, prazer meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixe seu like aí no vídeo para contribuir com o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho, ok? Lembrando que todos os dias às 3 e meia da tarde tem vídeo novo aqui no canal, então não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho, tá? Hoje pessoal vou falar aqui sobre o PicPay, tá bom? Apareceu uma nova notificação aqui, tá? Pague o IPTU com o PicPay, começo do ano, contas acumulando e ainda tem o IPTU para pagar Aí o PicPay me mandou aqui, a gente te ajuda Para pagar com mais tranquilidade, use o PicPay e parcela em até 12 vezes qualquer boleto no cartão de crédito Ao pagar um boleto, toque em uma vez e selecione a quantidade de parcelas que quer para pagar Tá? Aí experimente, aqui tá escrito experimente, vamos ver Então aqui ó, dá o leitor de código de barras, né? E dá a opção também de digitar o código de barras, tá? Do boleto Então essa é mais uma novidade aí do PicPay, tá pessoal? Eu espero que vocês gostem, tá? Quem gostou deixa o like aí no vídeo, tá bom? Baixa o aplicativo aí PicPay, tem o meu código aí de indicação, tá aí na descrição do vídeo, tá? Tem outras coisas interessantes aí na descrição do vídeo Como os canais Young Gameplay e o Motoboy Online Então não perde tempo, dá uma olhadinha lá na descrição, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, elogios Deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível Um forte abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!